Tração, mais tração, mais tração! Salta! Ela tem que agarrar, mas tem que me deixar correr, porque ela está me a puxar completamente. Não, como eu estava a te fazer, eu estava a te deixar correr. Dá-lhe um bocadinho mais de folga. Mais uma. Hã? Aqui, olha! Inês, aqui dá-lhe um bocadinho mais, como eu estava a te... Boa, boa! Volou agora! Vai! Boa! E aí! Só ontem nisso! Isso! Rampa com exercícios de destreza e mobilidade. Aí! Isso! Tchau, tchau.